E indo um pouco mais fundo nessa questão do equilíbrio, o equilíbrio é outro condicionamento que a mente adquiriu, porque o equilíbrio ele inevitavelmente indica a necessidade de dualidade, ele indica que tem aí um agente desequilibrador e um agente que precisa se equilibrar, então ele indica também a ilusão do esforço pessoal, então o equilíbrio é um condicionamento, o equilíbrio é uma ilusão, então não há como ter equilíbrio naquilo que já é desequilibrado por si mesmo, é fruto da ilusão. No abafamento total, na consumação total do observador, não fica mais um agente que pode ser afetado por qualquer tipo de emoção, que pode ser afetado por um outro agente, então enquanto tem essa necessidade de equilíbrio, é porque você ainda está identificado como pessoa, se relacionando com pessoas, então o equilíbrio só diz respeito à pessoalidade, o equilíbrio não tem nada a ver com sua exata natureza, incondicionada, se a natureza é incondicionada, como ela pode se desequilibrar, o que é que condicionaria ela ao desequilíbrio? Percebe como que é ilógico isso? A busca de equilíbrio é um condicionamento, a busca de equilíbrio é uma trave de tropeço que impede a percepção plena da exata natureza que somos, em que não tem dois, em que não tem medição, em que não tem esforço, em que não tem relação alguma, não tem dois para se relacionarem, então não tem como ter o desequilíbrio. Ora, isso para quem está 100% na pessoalidade, ou mesmo quem está na racionalidade limitada e vacilante do observador, isso não faz sentido nenhum, porque ele está dentro da própria pessoalidade, desconhece por completo o que é a dimensão da transpessoalidade, desse estado que não é um estado, porque não tem ninguém estando dentro daquele estado. Vai vendo como vai aprofundando cada vez mais a percepção, não tem ninguém que está ali vivenciando um estado, porque o próprio vivenciar um estado indica uma dualidade, indica a possibilidade de algo que é efêmero, o estado é algo que é efêmero, é algo que é transitório, e o que você é não é transitório, não é um estado, então equilíbrio, mais uma vez, é uma ilusão, é um condicionamento que inevitavelmente vai produzir conflito, porque o equilíbrio é passageiro, é transitório, isso, o equilíbrio, ele não é eterno, e ele depende da pessoa. Então, se você olhar mais profundamente, a ideia de só por hoje evitar o descontrole emocional, isso é um condicionamento, já é uma forma de desequilíbrio, porque esse evitar o descontrole emocional, principalmente a ideia do só por hoje evitar o descontrole emocional, já te remete ao tempo, já te remete uma medição aí, e esse descontrole, evitar esse descontrole, isso é se identificar com um impulso emotivo reativo ou escapista, você está tentando escapar do descontrole, e ao tentar evitar esse descontrole, ao invés de observá-lo, isso impede a compreensão, tanto do que causa descontrole, que aí você vai ver sempre atrás disso, tem uma dependência psicológica falsa, como de você ter a compreensão plena dessa estrutura que sofre afetação, que sofre o descontrole. Então, você vai ficar aí uma vida inteira preso no esforço, preso nessa entidade, que toda hora vai ficar com um pé na frente e outro atrás, ela nunca vai entrar inteira, porque está sempre com medo de se descontrolar, está sempre com medo de perder a cabeça, e enquanto tiver medo de perder essa cabeça, literalmente, não vai saber nada do que é da dimensão do coração. Você percebe? Se você percebe essa silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa, ou seja, essa observação que se permite sentir o que for que vier do marginal sensorial, ela não foge, ela não alimenta e não foge, ela percebe, ela sente, esse tipo, essa qualidade de observação, ela vai dissolvendo, inclusive, todos os condicionamentos que nós recebemos durante um período de profunda confusão, de profunda identificação com os cacoentes da pessoalidade, isso vai quebrando tudo, e é muito interessante que ao quebrar tudo isso, vai deixando essa mente adquirida, vai deixando essa pessoalidade, vai deixando esse observador igual uma barata tonta em dia de mudança, ela não tem onde repousar, a mente fica aí, porque ela vai vendo cair tudo aquilo que serviu somente para dar esse falso equilíbrio da pessoalidade, esse equilíbrio aí que não tem equilíbrio nenhum, que é esforço, que é retenção, que é falta de originalidade, que é falta de autenticidade, que sustenta a simulação, que sustenta a hipocrisia, e onde tem simulação, esforço, hipocrisia, aonde tem espaço para isso que é o amor lúcido e transpessoal.